Bom, vamos ver duas inserções de mídia agora que são bem interessantes e bem legais de usar, tá? A primeira delas é o uso de links. Então, quando você clica no local, vamos supor, vamos supor, portal CTA, certo? E você quer que isso fique linkado com a página, né? Então, basta você selecionar o que você tem interesse, aí você vai clicar em link e daí aqui sim adicionar o link. Portal CTA.com.br, certo? E daí você dá o OK. Então, quando você estiver na apresentação, vou clicar aqui em iniciar a apresentação, você clica em Portal CTA e ele vai automaticamente, tá? Bem rápido, bem veloz, não enrola, é bem diferente de você ter link em apresentação do PowerPoint convencional da Microsoft ou do OpenOffice, que ele tem um delay muito grande para abrir o navegador e para colocar o link, tá? Funciona muito legal, sim, para você colocar os seus links, para você navegar por páginas durante a apresentação. A segunda coisa é a inserção de vídeos. Então, o vídeo basicamente é inserir, aí você clica em vídeo e ele vai procurar os vídeos do YouTube. Então, no Google Docs você só consegue inserir vídeos do YouTube, tá? Então, aqui ele já procurou pelo título da aula os vídeos que teriam relação para você inserir. Você pode inserir qualquer vídeo do YouTube, basta você saber o título, tá? Então, é sempre pelo título. Vamos supor aqui que você quer inserir esse vídeo aqui, tá? Então, eu vou inserir esse vídeo no YouTube. Correto? Um macetinho que eu sempre uso é inserir vídeo e todos os vídeos que eu posto no YouTube, eu coloco depois do título, depois do título convencional, no tracinho, escrevo Portal CTA.com.br. Então, quando eu digito isso aqui e vou pesquisar, todos os meus vídeos aparecem aqui. Então, tá aí, todos os meus vídeos, tá? Vou selecionar esse aqui, no caso. Então, eu selecionei esse vídeo aqui. Muito bem. E agora, a partir do momento que a gente clicar em iniciar a apresentação, vão estar os vídeos aqui, certo? Se eu der o play, ele vai rodar. Tá? Bem rápido, bem fácil. O vídeo não tem problema de compatibilidade, roda em qualquer computador, em qualquer sistema, em qualquer lugar. A única coisa que você tem que ter é uma internet regular, tá? Um macetinho que eu faço é o seguinte. Você... Pô, vou dar um esque aqui. Você vem na tua apresentação, liga a tua apresentação, uns 5 minutos antes, clica em iniciar a apresentação. E dá play em todos os vídeos, tá? E deixa dando play. Se você tiver mais vídeos, você vai pra frente e vai apertando play em todos os vídeos. Aí você volta depois pra primeira apresentação. Quando você der play, ele já vai estar com o vídeo em cachê. Você não vai ter... Aí você pode dar o play e não vai ter problema, tá vendo? O vídeo fica todo em cachê. Ok? Vou dar o esque de novo. Muito interessante. Muito bom. Quem não sabe postar vídeo no YouTube ainda, tem um postzinho aí, um videozinho logo abaixo aí que ensina a fazer isso. Vale muito a pena. Dá bem menos dor de cabeça que vídeo no PowerPoint.